Para e repara Está falando alemão A princesinha está falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com pele A guendasse de mangaba Chato canela preta Cachaça meitinga Mudando a volta no planeta Caboclo presidente Trazendo a solução Livro pra comida Prato pra educação Para e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Essa quiola tem um olho azul Essa lourinha tem cabelo bombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira está falando alemão A princesinha está falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com pele A guendasse de mangaba Chato canela preta Cachaça meitinga Mudando a volta no planeta Caboclo presidente Trazendo a solução Livro pra comida Prato pra educação Para e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha A guendasse de mangaba Chato canela preta Cachaça meitinga Mudando a volta no planeta Caboclo presidente Caboclo presidente Trazendo a solução Livro pra comida Prato pra educação Para e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha E aí 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 E aí